Eu vou ter que gravar esse conteúdo porque é um conteúdo que aparece muito pra mim, gente. Coisas que eu já passei com a melhor amiga. Uma específica. Teve outras casas, mas essa específica foi um pouco mais agravante. Enfim, eu conheci essa menina através de umas amigas em comum. Um dia ela me chamou pra sair aleatoriamente. Vamos, sei lá, na casa do fulano. Fui. E desde então a gente grudou. A gente grudou, a gente saia junto, fazia tudo junto. Eu buscava ela todo santo dia da casa dela porque ela tinha um problema dentro da casa dela. E eu buscava ela todo santo dia. Porque é uma situação chata. E eu ia buscar ela todo dia. Minha mãe até brigava comigo porque eu pegava a moto dela. Enfim. Aí até então eu via que o fulano era muito assim arrogante, prepotente. Ai, eu tenho isso, eu tenho aquilo, minha família é isso. E eu sabia, netamente eu sabia que não era, mas eu ficava deixando a pessoa me fantasiar. Até que eu sou munda de deixar meu dinheiro em cima da mesa, em cima da mesinha, no meio das maquiagens. Sumiu cem reais. Eu não lembro pra que eu precisava desses cem reais. Só que esse dinheiro sumiu. Eu cacei, revirei meu quarto, perguntei à minha mãe. Falei, mãe, você pegou cem reais na minha mãe? Eu nem entro no seu quarto e realmente ninguém entrava no meu quarto naquela época. E aí eu disse que uma pessoa que tinha entrado no meu quarto era ela. Eu cheguei nela e falei, fulana, sumiu cem reais do meu dinheiro e eu preciso. Você pegou, você sabe quem pegou. E ela falou assim, não, eu não peguei. Mas eu vou pegar com a minha avó. Um dia ela explica ela, meu Deus do céu. E eu vou te passar. Ele. Aí eu fiquei. Bom. Me passou o dinheiro, então. Eu fiz aquela vista grossa. A Cátia cega paguei o que eu tinha que pagar. E na sua vida continuou. Só que fulana, ela era rica, né? Pra todo mundo ela fala que é rica e etc. E um dia ela tinha uma amiga, outra amiga dela que ela saía também. E um dia essa mina me mandou mensagem e falou assim, fulana é rica? E eu falei, não, mas sabe por que eu, se brincar. Não, porque fulana fala que paga suas contas. Que se não depender dessa nem come. Porque ela paga a manutenção do seu aparelho. E quem tinha que cuidar dos dentes era ela. Enfim. E que ela paga tudo pra você. E que ela te banca e faz tudo dentro da sua casa. Observação. Eu coloquei ela pra não morar na minha casa no tempo que ela precisou. Que ela não precisava me preocupar em lavar um copo. Mas aí, tá. A fulana me mandou uns prints. E ela sempre falando que era rica. Que não sei o que pra fulana aqui. E falava isso primeiro também, só que eu não acreditava. Daí, eu recebi esses prints. Dela falando que me bancava. Só que não sei o que. E eu sempre soube, sim. Eu sempre olhava pra ela e falava. Eu sei que fulana falou mal de mim. Tu quase caí. Mas eu ficava assim. Foda-se. E levava uma na joinha, né? Só que... O negócio foi pior. Não vai caber tudo. Ela vai saber que é ela. Meninas, se eu soubesse que vocês gostam tanto de fofoca assim, eu tinha contado mais coisa pra vocês. Porque isso aqui é nem a pundula se verde do que acontece comigo. Vamos lá. Eu recebi esses prints. Eu tava trabalhando no shopping. E nos prints ela falava que ela me bancava em tudo. Ela pagava tudo pra mim. Me dava roupa. Que ela pagava mudança no meu aparelho. Que... Ela também já falou que bancava tudo. E que eu era uma péssima pessoa. Que não sei o que. Que não sei o que. Tá. Fiz a Kátia cega na mesma cena. Eu não falei nada com ela. Eu não falei nada com ela. Eu recebi os prints. Eu te conheci com a menina. E a menina, nossa, ela é assim sensada. Ela fala, existe você. Eu falei, pois é. Ela fala, existe você. Só que eu tava muito sem tempo. Eu não falei nada. Na mesma semana ela me chamou pra lanchar. Falei, amiga, vamos lanchar não sei o que. Eu falei. Eu tava na minha foto. Eu falei, vamos. Não tenho dinheiro. Porque realmente eu não tinha acabado de começar a trabalhar. Falei, não, eu ganhei. Eu tô com 300 reais aqui que não sei o que. Quando eu chego pra buscar a porta-casa dela. Que é uma casa muito humilde, aliás. Ela tá tendo uma briga, mãe. Ela não tá tentando ela sair. Porque, segundo a mãe dela, ela pegou o dinheiro de não sei quem. E ela sai no portão e regalou pra mim desse tamanho. E a mãe dela chega e me fala assim. Esse dinheiro é seu? Porque ela falou que esse dinheiro é seu. Aí eu peguei e falei assim. Não é. E eu pedi pra ela guardar pra mim. Aí elas gritam lá mais um pouco. Ela sai do portão pra fora. E monta na moto e a gente vai lanchar. Eu não perguntei. Porque eu não queria me estressar. Porque eu sei de algumas coisas que tem na família dela. Que se eu contar aqui, gente. É novela. É coisa pesada. Aí tá. Fomos lanchar. Aí aconteceu umas coisas. Depois desse tempo aí. Eu não conversei mais com ela. Ela começou a namorar. Eu segui minha vida. Eu comecei a morar sozinha. E aí do nada ela me mandou uma mensagem. Esse ano. Pedindo desculpa. E que tava muito mal. Que não sei o que. Porque quando a gente falou de conversa. Ela... Como sempre. Meteu o paninho. Como se eu fosse a minha pior pessoa do mundo. Me mandou uma mensagem pedindo desculpa. Meu perdão. Tô sofrendo horrores. E eu perguntei. Ela foi lá em casa. E ela ficava sempre perguntando. Se na minha casa. Lá onde eu morava. Porque era na república. Tinha quarto pra alugar. E eu falei. Não. Se sair eu te aviso. Que a senha falava que queria sair da casa. Ela porque a casa dela era no inferno. E daí. Eu mudei pra essa casa aqui que eu tô. E quando eu mudei pra cá. Tinha um quarto lá. E ela automaticamente. Mandou uma mensagem pra a menina que tava alugando aqui. Que também. Ela fez um inferno entre eu e essa menina. Que também eu tenho vontade de matar essa menina. Que é outra história. E aí. Ela mudou pra cá. E automaticamente. Minhas coisas começaram a sumir. Inclusive as minhas calcinhas. Sim. Minhas calcinhas. Eu pabei. Aí... Não vai na tempo. O velho vai tomar. Nossa senhora. Aí a gente foi pro aniversário do meu namorado. E lá no negócio do meu namorado. Aí a gente começou a tratar. E aí meu namorado. E eu tratei com a minha prima. Que também tava junto. E aí minha prima foi no beira junto. Enfim. Eu sempre tem que ter essa chorando. Lembra que eu falei no outro vídeo. Que a gente pra hoje. Que a gente vai passar por causa do motivo meio pesado. Então. Ela ficou com um amigo meu na época. E meu amigo deu um probleminha lá. E eu fui questionar ela. Eu falava. Véi. Faz um exame e tal. Vocês ficaram sem proteção. Enfim. Ela ficou brava. Putaça comigo. Aí tá. A gente foi pro aniversário do meu namorado. Voltando pra agora. É. E aí eu comecei a brigar com o meu namorado. Como de costume. Né. Aí. Minha prima tretou também. Comecei a tretar com todo mundo. E ela foi pro aniversário do meu namorado. E ela foi pro aniversário do meu namorado. Com a minha prima. Pra consular minha prima. Falando mal de mim. Pra minha prima. Que tem uma boca desse tamanho. E ela achou que minha prima não ia me contar. Porque ela implorou. Pra minha prima não me contar. E minha prima falou que não ia contar. Mas ela não me contou. Ela foi falar pra minha prima. Que eu tirei ela da casa dela. Onde ela tinha tudo do bom e do melhor. Pra morar com ela. Pra me ajudar. Pra ela me ajudar. E falou que eu forçava ela a fazer as coisas. E falou um monte de coisa ruim de mim. E minha prima. No mesmo dia. Ela me contou. Eu já fiquei meio assim com ela. Aí. Passou uma semana. Ela. Eu peguei ela na mentira pequena. E eu estourei. Falei um monte de coisa pra ela. Não foi isso educação. Eu falei. Cara. Já é a segunda vez. Que isso acontece. Já é. Então. Já é a terceira. Quarta. Quinta vez. E eu te dei outra chance. Você não melhora como pessoa. Você não evolui como ser humano. E falei uns beabá pra ela. Na mesma semana. Ela mudou da minha casa. Mudou daqui. Sumiu. E minhas calcinhas foram junto. Daí eu perguntava pra ela. Se minhas coisas falaram com ela. Ela falou que não. Negava. 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 Eu fui mandar mensagem pra irmã dela. Perguntando se tinha alguma coisa na minha life. Expliquei como era essa calcinha. E ela pegou. Falei. Amanda eu acabei de achar a sua carteira de trabalho. E as suas calcinhas num monte de vela. Isso. Um monte de vela. E na época eu tava fodida. Porque eu não tava arrumando emprego nenhum. Nenhum. Tipo nenhum. Tinha serviço que não tinha como dar errado e dava. Fui lá buscar minhas coisas. Minhas calcinhas estavam usadas. Eu peguei com a irmã dela. Não peguei com ela não. A irmã dela me entregou escondida. Minha carteira de trabalho. Todas as sujas de vela. Minhas calcinhas usadas. Eu fui mandar mensagem pra cima. Peguei minhas calcinhas. Como é que você usa calcinha dos osso por engano? Aí ela. Ai achei que era minha. Que não sei o que. E eu. Irmã. Gente é isso. Desfecho é. Tomei no cu. Falou mal de mim. No final tentou fazer uns. Uns baraco aí lá pra mim. Com vela e não sei o que. Mas eu vou falar um negócio muito certo de vocês. Depois que essa menina afastou da minha vida. Essa afastou da minha casa. Parou de ter rotina comigo. A minha vida melhorou. Tipo 90%. O meu relacionamento. O meu jeito de ser. O meu trabalho. Tudo. Tudo, tudo. Gente eu falo. Amizade. Tem gente que é. Âncora. Se afasta desse tipo de gente. E eu vou contar mais umas coisas pra vocês futuramente. Por favor não virar isso não. Tenho vergonha. Oi meus amores. Vamos de relato relâmpago. A Ariana após ouvir o relato da Paula. Aquela que casou e separou no mesmo dia por causa da sogra. Decidiu pegar o embalo e contar o relato dela também. Ela conta que quando começou a namorar o Joel. Ele tinha uma ex que não deixava ele em paz por nada no mundo. Não se conformava com o fim do relacionamento deles. E essa mulher era tão maluca. Que chegou a procurar ela no trabalho dela. Pra inventar que o Joel era marido dela. E que era pra ela ficar longe dele. Porque ele era um homem casado. E ela nada mais era do que amante dele. A princípio ela acreditou. Chegou a terminar namoro com ele. Mas ele conseguiu provar pra ela. Que era apenas uma ex. Inconformada. Que tava tentando destruir o relacionamento deles. Mas as coisas não pararam por aí. E essa mulher continuou aprontando inúmeras coisas contra a Ariana. Como por exemplo. Pegou fotos da Ariana e o contato dela. E cadastrou as fotos dela num site de serviços sexuais. Como se a Ariana fosse uma GP. Ela precisou trocar o número dela por conta disso. Como inúmeras vezes ela arranhava o carro da Ariana. Ou furava o pneu. Ou as duas coisas juntas. E não era só arranhar o carro não. Era tipo arranhar escrevendo. Vadia por exemplo. A Ariana conta que colocou o Joel contra a parede. E mandou ele dar um jeito naquela louca. Ele procurou por ela. E colocou ela no lugar dela. Aparentemente deu certo. Durante esse período. Eles estavam preparando o casamento deles. Então passou-se mais ou menos quase um ano. Quando o casamento finalmente aconteceu. E durante todo esse período. A maluca tava quieta. Porém no dia do casamento. Adivinha quem foi sem ser convidada. O casamento foi feito no mesmo local da festa. E ela conta que era uma cerimônia íntima. Uma cerimônia sim. Para 50 convidados. E até hoje ela não conseguiu descobrir. Como foi que essa mulher conseguiu entrar no casamento dela. Sem convite. Finalizada a cerimônia. Eles estavam lá na festa e tal. Quando essa mulher se aproximou para falar com o Joel. E o Joel já foi logo perguntando. Bastando baixinho para ninguém perceber. Quem foi que te deixou entrar? E a Ariana tava do lado dele. Se segurando ali na força do ódio. E diz que a louca falou assim para o Joel. Ainda dá tempo de você desistir dessa loucura. E vir comigo. Porque você sabe que eu sou a mulher da sua vida. Só que a Ariana conta que ao contrário da Paula. Ela não segurou a raiva dela. Ela pegou a louca pelos cabelos. Saiu estapeando. E foi porrada para lá. Porrada para cá. E ela botou ela para fora da festa. Pelos cabelos. E a louca denunciou ela por agressão. Ela foi parar na delegacia. No dia do casamento dela. Mas no final ela foi liberada. Deu tudo certo. E ela diz que só se arrepende de não ter batido mais. Como diria aquele negócio. Senta que lá vem desgraça. Não só para constar que eu não vou ser mais caridosa com ninguém. Tô brincando gente. Depende. E chega um homem. Pedindo um pix. Para mim. Mandou aquele velho texto. Que eu estou precisando de ajuda. Que meu filho tá precisando de leite. Que meu filho bebe o leite. E não sei quem que precisa. Que meu filho bebe o leite de um zinco. Que tem uma vitamina que só tem nesse leite. Menina. Ele falou de um diabo de um leite. Que era um leite mágico. Eu juro que o leite era poderoso. Que era exatamente esse leite. Que era 30 reais. E ele me pediu um pix de 30 reais. Só que a história dele. Foi tão comovente. Que eu cheguei assim. Eu falei. Velho. Eu não vou dar só 30 reais não. Porque seria muita sacanagem. E no meio desse pedido que ele fez. O bebezinho pegou o celular. Papai. Porra. Me quebrou aí. Me quebrou. Aí eu falei. Não. Faz assim. Eu vou fazer o pix. Me manda esse o pix. Ele. Pô. Sucena. Valeu. Fortalecendo aí. Não sei o que. Python. Me mandou o pix dele. E eu depositei 100 reais. 100 reais. Desculpa gente. Eu depositei 100 reais. Ele me pediu 30. Eu depositei 100. Falei. Ó. Pra ajudar aí na casa. No que estiver precisando. Tá lá. Sucena. Tranquilamente. Com o coração. Super feliz por ter ajudado alguém. Esse homem. Me mandou um monte de mensagem. Aí eu falei. Não. Ele deve estar agradecendo. Alguma coisa assim do tipo. Ele mandou o áudio. E no áudio. Ele dizia o seguinte. A Sucena. Eu lhe pedi 30 reais. Eu não lhe pedi 100. Eu não preciso disso não. Só precisava de 30 reais certo. Eu falei. O que? Eu parceiro. Não tô gritando. O que eu tô falando não. Em pleno século XXII. Alguém negando dinheiro. Velho. Eu falei. Mas é pra ajudar na casa. Ele não preciso. Eu não preciso. Eu trabalho. E se citar. Não sei o que. E eu. Um minuto de silêncio. Pessoal aqui. Pera aí. A gente tá no século XXII? Não importa. Um cara simplesmente com orgulho. Do tamanho de um brutamonte. Tava lá dizendo que não precisava daquele. Eu falei. Meu amigo. É simples. Me devolva.